Valeu, valeu minha consagrada, valeu meu consagrado, segundona, 23 de setembro, primavera, né? Estamos aqui chegando com a graça de Deus para mais um horóscopo do dia, avisando que hoje é o Dia Internacional das Línguas de Sinais. Nós temos as Libras, né? Libra é língua brasileira de sinais. Dia de combate ao estresse, dia de São Lino e dia do sorvete. Aniversariante famoso, Paulo Ricardo, quem é que não conhece o grande cantor-músico Paulo Ricardo, completando 62 anos de vida. Bruno Araújo nasceu em Natal, a bela capital do Rio Grande do Norte. Olha aí, Bruno, o seu solar é a Arias, o seu lunar é sagitário e o ascendente também é sagito, hein? É fogo por aí, meu amigo. Delcina Gói, João, preciso de um banho porque eu não consigo sair de casa, né? Porque sou separada, mas não consigo sair, não arrumo ninguém. Eu acho que fiquei com o meu coração preso. Me ajuda aí, João, por favor. Quer dizer que não tem coragem de sair sozinha, não tem uma amiga, hein? Ô, Delcina, não precisa, né? Também assim, vou dar o banho, com certeza, né? Nos próximos dias, mas arruma uma amiga aí, vai numa baladinha, passeia pra cá, passeia pra lá, numa dessa vai, que Delcina. E a Cida Monteiro, João Bidu, Touro combina com Câncer? Ô, Cida, combinação muito boa, hein? Porque Câncer ocupa a terceira casa astral de Touro, é muito companheiro, né? Muito solidário. Touro sempre traz alegria, ajuda Câncer a realizar as suas esperanças. Porém, o ciúme, o ciúme, aquela ciúmeira, pode aparecer aí de forma muito forte. Cuidado, tá? Dito isso, vamos ao nosso horóscopo do dia. Alô, bebê, alô, papai. Vem que vem com o João Bidu para conferir o horóscopo do seu signo. Nesta segunda-feira, dia 23 de setembro, já estamos na primavera, né? A lua cheia está no signo de gêmeos. E o Mário Augusto, que é um canceriano, me pede simpatia para arrumar emprego. Valeu, Mário. Logo após o signo de peixes, beleza? O que eu desejo pra você? Que seja mais esse dia de boa sorte, saúde e alegria. Mário, olha, você tem tudo para fazer contatos proveitosos, hein? Aproveite as energias favoráveis para adiantar uma reunião ou deslocamento. Ainda por cima, os astros vão dar um empurrãozinho pra você deixar assuntos importantes em ordem. Boas vibes no amor. A cor é azul claro. Palpites 32, 24 e 60. Toro, fala aí, meu amigo Paulinho, boa pessoa. Vênus brilha em escorpião nesta madrugada, hein? Sinalizando que a semana começa com os relacionamentos em geral pra lá de protegidos. Sua habilidade para lidar com grana segue em alta, mas ouça o lado cauteloso do seu signo para não ter prejú. O amor fica protegido apesar do ciúme. A cor é creme. Palpites 15, 44, 53. Gêmeos. Gêmeos Vênus envia as melhores energias para você focar no trabalho, né? E aí vai sobrar energia para cuidar também dos seus interesses. A lua segue em seu signo e ressalta suas qualidades, mas aproveite essa vibe positiva de manhã e adiante o que for possível. O amor só tem a ganhar com o seu bom humor. A cor é preto. Palpites 24, 23 e 60. Câncer. Simpatia para arrumar emprego, hein? Logo após o signo de peixes. Olha, Câncer. Vênus desembarca no seu paraíso astral e traz mais sorte para os seus interesses. Mas você vai se sair melhor se ficar na sua, valeu? A sua intuição está a mil e pode te ajudar a descobrir alguns segredos. A química aumenta no amor, hein? Assim como o romantismo. A cor é lilás. Palpite 5, 32 e 50. Leão. Leão. Com o Vênus de mudança para escorpião, você começa a semana com mais apego à família, né? Seu lado sonhador está destacado e as estrelas prometem novidades. Vai ser divertido trocar ideias com pessoas próximas. A sintonia no amor segue em alta. A cor é violeta. Palpites 27, 48 e 57. Virgem. Virgem. Vênus destaca seu lado mais comunicativo e com o seu foco voltado para a vida profissional. Aproveite também para melhorar a convivência com os colegas, né? As estrelas favorecem contatos importantes, especialmente se envolver dinheiro. No amor, invista numa boa conversa. A cor é cinza. Palpites 26, 15 e 24. Sempre esperando, papai. Sempre esperando, bebê. Você me seguir nas minhas redes sociais, hein? Vai lá no Instagram, no TikTok, no Facebook. Também no meu canal do YouTube. E principalmente no meu site, o jombidu.com.br. Libra. Olha, Libra. Se depender de Vênus, você começa a semana com pique redobrado para encher o bolso. E melhorar as finanças. As estrelas avisam, hein? Fica mais fácil sair da rotina ou planejar viagem. Cortesia da lua, né? Que traz à tona o seu lado mais aventureiro. Sinal de diversão e bom humor no amor. A cor é amarelo. Palpites 21, 12 e 55. Escorpião. Simpatia para arrumar emprego. Daqui a pouquinho, hein? Depois do signo de peixes. Olha, Vênus. Desembarca em seu signo, favorecendo seus interesses e ressaltando seus pontos fortes. A lua sinaliza boas possibilidades de iniciar uma fase com expectativas melhores. No amor, a dica é apostar na sensualidade, hein? A cor é azul. Palpites 36, 45, 48. Alô, alô, Sagitário. Vênus passa a ocupar a sua décima segunda casa astral, né? E por isso pode trazer algumas reflexões sobre os últimos tempos, especialmente nos assuntos do coração. Ainda bem que os relacionamentos contam com as melhores vibes. E o amor vai contar também com a proteção astral. A cor é rosa. Palpites 18, 20 e 56. Capricórnio. Capricórnio, Vênus entra em escorpião, protegendo seus sonhos e melhorando a convivência com os amigos. O trabalho deve ocupar a maior parte da sua atenção. Com dedicação e esforço, você vai chegar longe, tá? Um passo de cada vez. Já o amor pede alguns sacrifícios. A cor é pink. Palpites 22, 51 e 23. Aquário. Aquário. A chegada de Vênus no ponto mais alto do seu horóscopo promete as melhores energias para você dar um gás na sua vida profissional. Por outro lado, a lua manda ótimas possibilidades para você fazer contatos, além de destacar o seu carisma. O romantismo também cresce e ajuda a fortalecer ainda mais os laços no amor. A cor é amarelo. Palpites 9, 57 e 27. Peixes. Peixes. Com Vênus estimulando os estudos e protegendo viagens, tudo que sair da rotina hoje vai contar com a proteção do astro. Assuntos ligados à família ou ao lar também ganham destaque, mas olha aí, hein? Discussão não está descartada. Tranquilidade no amor. A cor é magenta. Palpites 46, 54 e 45. E agora então para o Mário Augusto, né? E para todo mundo que está procurando emprego, a simpatia para arrumar trabalho. Bora. Em primeiro lugar, queime dois incensos de Benjoen em um pires branco. É importante, hein? Que esse pires seja novo e nunca tenha sido usado. Desenhe uma cruz com as cinzas que restarem dos incensos. Em seguida, faça uma oração de sua preferência pedindo para arrumar emprego e mentalize as oportunidades aparecendo no seu caminho. Valeu? O pires pode ser lavado e usado como de costume. Tá joia? Amanhã estou de volta, se Deus quiser, hein? Um beijo, um abraço forte. Saúde e sorte.